Em Timbal, nós ficamos numa pousada muito charmosa e muito aconchegante. A entrada dela é toda em madeira, com plantas, com vários sapinhos. Ela é a pousada Beijo Mar, que fica em Timbal. Você pode ver que essa entrada aqui é bem linda. Ela tem também por Day Use. Aqui do lado, a gente tem uma boutique bem bonitinha, que vende artigos de praia. A pousada é bem aconchegante. Esses sapinhos, eles são encantadores. Tem vários sapinhos, vários, em toda a pousada. Ela tem muito verde, muitas árvores. Essa entrada aqui da recepção, ela é muito charmosa. A recepção, ela é acolhedora demais. Tem bastante artesanato, quadros. Tem parede de tijolinho à vista. E tem esse espelho bem grande, assim, na parede. Além de um sofá bem confortável. Muito bom ficar nessa pousada. A gente se sente acolhida. Esse sofá, ele é maravilhoso. Esse carretel de mesinha do lado, também lindo. E aqui a gente tá saindo pra ver um pouquinho dos quartos. Tem parquinho. Tem vários sofás que ficam balançando. Os quartos são bem separados, com varandinhas. Essa pousada bijumá, ela é um charme. Ela é toda decorada pela dona, que também se chama Margarete. Olha que visão linda. Ela tem bastante verde, bastante grama, árvores. Tem umas passarelas, assim, que ligam uma parte da pousada. A parte do restaurante, a parte que vai pro mar. Todo em madeira. Bem bonito. A gente ficou bem encantado com essa pousada. Plaquinhas, que é o meu xodó. Todo mundo sabe. Esse quiosquezinho no meio é uma sala de leitura. Tem um sofá, tem estantezinha. E agora vamos dar uma olhadinha nos quartos. Olha que charme. Esse é um tipo de quarto. Tem banheiro, armário, cama espaçosa, cama auxiliar. E vamos agora lá no pavimento de cima, dar uma olhadinha nos quartos que ficam em cima. Vejam que ela é toda de madeira, né? Bem charmosa. Esse é o apartamento número 10. Uma suíte bem bonita, com um teto maravilhoso em madeira. E agora vocês se preparem para a vista desse apartamento. Olha só que deslumbrante essa vista. De lá de cima dá para ver toda a pousada, dá para ver o mar, dá para ver a área da piscina. E agora vamos dar uma olhadinha no restaurante. Aqui a área de atendimento. Presa, geladeira, balcão. Tem bastante conchas que são jogadas lá pelo mar na areia e eles catam. Olha que bonito aqui. É um restaurante enorme, porque eles têm um sistema de deuse, como eu falei. E a pessoa paga uma taxa e pode usar as instalações da pousada. Olha aquele cantinho ali, cheio de sofá, legal para dormir. E esse mar, gente, é maravilhoso. Olha como ela é assim, bem, bem... Como é que a gente fala? Bem lisinho, sem buraco, sem nada. E aqui do lado tem essas camas reclináveis. Para ficar tomando um solzinho. Se você for conhecer a Bejumar, você vai amar. Ela é administrada por Karina, que é filha dos proprietários. E eles têm um atendimento muito bom. De todas as pessoas que trabalham lá. Olha só que lindo. Todo restaurante é com vidraça para você ficar olhando o mar. Essas janelas de vidraça, elas abrem para entrar um ventinho. Muito, muito bom. E aqui tem a área da piscina, mais sapinho ali. Com chuveiro. Tem várias piscinas com... Isso é o que? Escorregador, tobogã, alguma coisa assim. Várias piscinas, muita planta, cadeiras. Um charme. Um charme é essa pousada. Essa é outra piscina. Tem essa no deck. Com aquela vista ali do mar maravilhosa. Vocês vão amar conhecer a Bejumar. Uma pousada em Tibau. Pé na areia. Um local maravilhoso para você passar suas férias. E agora a gente está indo embora. A gente adorou a estadia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O link para o site da pousada Bejumar você encontra aí embaixo no bloco de informação. Clique em curtir. Se você não está inscrito no nosso canal, inscreva-se. Lembre-se de ativar o sininho de notificação para você não perder nada. Em breve teremos fotos maravilhosas dessa pousada no nosso site.